Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender e carar uma boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar ainda brincou comigo Disse poucas palavras, por favor, entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Nas páginas de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender e carar uma boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar ainda brincou comigo Disse poucas palavras, por favor, entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Nas páginas de amigos Como é que eu posso ser Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive Se o amor que morreu dentro dela ainda vive Agora é minha vez, queridos, desculpas